O Pesadelo Monstruoso foi um dos primeiros dragões que surgiu nesse universo. Muita gente nem faz ideia, mas ele se tornou um dos principais, aparecendo literalmente na franquia inteira, desde os filmes até as séries e especiais em tudo. E inclusive o primeiro guia de toda a história do canal foi sobre essa espécie. Muito interessante, né? Só quem me acompanha lá pra mais de dois anos vai lembrar. Enfim, por causa disso e porque muitos inscritos pediram, eu resolvi fazer um remake dessa espécie. Até porque agora temos novas informações e aquele vídeo tá meio desatualizado, né? Então, sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. Espero que gostem e agora vamos começar. Pesadelo Monstruoso, a espécie que é representada pelo Dente de Anzol. Ela faz parte da franquia desde o primeiro filme e sim, foi uma das primeiras espécies que surgiu. Juntamente com os dragões principais. Eu já falei isso muitas vezes aqui. Mas é algo bem legal de comentar. Até porque lá no início existiam poucas espécies. E o pesadelo era uma delas. E então ele pode ser visto em todos os filmes, não só o Dente de Anzol como vários indivíduos. Como por exemplo, no ataque do primeiro filme, No Mundo Escondido. No universo das séries, a participação da espécie também foi bem relevante. Principalmente em Corrida Até o Limite com o pesadelo Asa de Titã. Enfim, podemos ver também a espécie em diversos especiais nas histórias em quadrinho e nos jogos. Resumindo, como eu falei, ele apareceu na franquia inteira. Desde o começo até o final. E provavelmente também vai retornar lá no live action com o Dente de Anzol na versão vida real. Lembrando que a aparição mais recente dele foi em Os Nove Reinos. Onde ganhou bastante destaque lá na temporada 2. Revelando que seu legado permanece até os dias atuais. Enfim, vamos comentar um pouco da sua aparência. O pesadelo tem um corpo bem formulado que lembra bastante aqueles dragões orientais. Talvez pelos detalhes pontiagudos e pelo formato do rosto. Bom, nele a gente observa um enorme par de asas que também ajuda ele a se movimentar. Como se fosse realmente um apoio pra quando ele tá no solo. Além dos detalhes afiados que se projetam e dão um visual bem interessante. O pesadelo também possui duas fileiras de espinhos ao longo da costa que se projetam até a cauda. Seu corpo no geral não é tão robusto, mas o pescoço é alongado e o que chama a atenção é o formato do rosto, como eu já falei. Com um par de chifres curvados e dentes projetados pra fora. Uma curiosidade bem legal é que essa espécie lembra bastante um lagarto e um morcego. Por conta da aerodinâmica e da forma de andar. Em relação a coloração, o pesadelo tem o vermelho como principal. Portanto, pode ser visto em várias colorações. Como rosa, amarelo e até mesmo verde. Aliás, essas variações podem ser vistas apenas nos jogos e nas séries. Como todos já devem saber, essa espécie pertence à classe Brasa. Não só pertence, como é o maior representante dela, onde foi o símbolo por muito tempo. Até que trocaram o emblema e deixaram mais minimalista. Apesar que o formato continua o mesmo, fazendo referência a ele, então tá tudo certo. Bom, o pesadelo tem poderes baseados no poder de fogo. Possuindo uma das habilidades mais impressionantes de toda a saga. A capacidade de colocar fogo em si. Ele só é capaz de fazer isso porque seu corpo é imune ao próprio gel que ele produz. Ou seja, quando o pesadelo emite uma rajada de fogo, é liberado junto uma espécie de gel de querosene. Que dá a impressão de que o fogo tem uma espessura pegajosa que gruda nos materiais. Essa capacidade permite ele colocar fogo no próprio corpo, tanto pra atacar quanto em forma de defesa. Afinal, mesmo sendo um poder extremamente perigoso, demanda muito esforço e caso ele não controle, seu gel pode até mesmo secar. Mas eu vou falar sobre isso depois. No mais, o pesadelo tem um disparo de fogo explosivo que se espalha rapidamente a seu redor. Não é à toa que o fogo dele é capaz de devastar florestas e queimar rapidamente materiais como madeira. E explicando porque a aldeia de Berk temia essa criatura. Afinal, tudo lá era feito de madeira e quando o fogo se espalhava era muito difícil de conter. O pesadelo também é rápido e ágil, conseguindo se movimentar com bastante velocidade. Tanto no solo quanto voando no céu. Revelando que mesmo estando no chão, ele ainda é um oponente muito nocivo. Pois consegue se prender facilmente na parede por conta da sua garra. E ele também é muito resistente e aguenta, por exemplo, vários ataques de uma só vez. Além de ter uma mordida poderosa e habilidades peculiares. Conseguindo nadar e emitir rajadas de fogo embaixo da água. Enfim, mesmo com tantas habilidades, a espécie tem um contraste. Pois também possui fraquezas. Uma delas é que ele é muito suscetível a parasitas e doenças de dragões. E o que seriam essas doenças? Bom, seria um envenenamento por raiz de dragão, vinha de dragão e oleandro azul. Mas o que acontece com bastante frequência é ele perder o seu fogo. Se caso o pesadelo fique sem gel, ele pode até mesmo morrer, então é algo bem perigoso. Isso acontece por diversos fatores, como a idade avançada, cansaço ou lesões corporais. De resto, ele é bem vulnerável por conta do tamanho, e isso acaba atrapalhando a camuflagem ou a locomoção em locais apertados. Embora não seja algo que enfraquece a espécie. O pesadelo é uma criatura de porte grande, medindo cerca de 18 metros de comprimento na versão adulta, e ele pode ficar ainda maior na versão titã. Durante seu desenvolvimento, ele se torna um dragão agressivo, afinal a própria espécie é selvagem por natureza. Então o pesadelo é bem difícil de lidar, mas não é impossível, e uma das formas de treiná-lo é mostrar que você não é uma ameaça. Então sim, ele pode ser treinado com respeito e transparência. Em relação à personalidade, o pesadelo é um dragão vaidoso e bem complicado, por assim dizer. Pois geralmente é orgulhoso e destemido, ainda mais quando se trata de território. Afinal, os produtores disseram que ele exala a confiança e sabe da força que tem. Explicando porque são agressivos e enfrentam todo tipo de oponente, sem ao menos pensar em como atacar ou em alguma estratégia. Então é sempre bom ter apoio de um grupo ao seu lado, ainda mais se for outro exemplar da classe brasa. Assim os dois se fortalecem e podem combinar seu fogo pra derrotar o inimigo. Revelando que ele é muito leal a indivíduos da própria espécie ou que tenham ajudado ele em algum momento. O mais interessante é o habitat natural da espécie, porque no primeiro filme vimos a espécie lá no Vulcão da Morte Rubra. Já no segundo filme, muitos passaram a morar em Berk, no terceiro, o Mundo Escondido se tornou o Grande Lar. Mas foi revelado que a espécie é conhecida por morar em cavernas florestais. Bem contraditório, né? Porque geralmente ele tem dificuldade em locais fechados. Mas se a caverna for grande, né? Eu acredito que não tenha problema. Agora, pra fechar o guia sobre essa espécie poderosa, vamos comentar sobre a forma Asa de Titã, que pode ser vista tanto na série quanto no Mundo Escondido. Na forma Titã, o pesadelo muda de coloração, obtendo cores escuras e um formato corporal ainda maior. Notavelmente, seu poder aumenta e ele se torna tão agressivo ao ponto de enfrentar indivíduos da própria espécie, seja por território ou pra conquistar alguma fêmea. Sim, eles disputam pela fêmea e isso é bem engraçado. Bom, comenta aí se você gosta do pesadelo monstruoso e escreve também sugestões para o próximo vídeo. Aliás, pessoal, essa espécie é uma das que mais tem informações e obviamente eu separei as principais. Então, se você souber mais alguma curiosidade legal, deixa aí nos comentários. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Pra quem quiser, as minhas redes sociais vão estar na descrição, juntamente com o link da minha loja. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!